Olá, seja bem-vindo. Você fez uma assinatura no Vídeo IQ e pretende cancelar. Eu vou estar mostrando nesse vídeo como que você faz. Eu, por exemplo, faço a minha assinatura de 3 em 3 meses, 1 mês só, dou uma geral no canal e depois eu cancelo, no uso direto, tá? Essa é uma ideia pra você ter um canal no YouTube. Bom, o que você vai fazer pra poder resolver essa questão? No Vídeo IQ, nós vamos entrar no site deles, tá? Vídeo IQ, coloca aqui a Vídeo IQ. Você vai entrar no site e vai fazer o login na sua conta. Clica aqui, login, entrar e ele vai abrir aqui a conta, pras suas informações, tudo. Aqui no canto tem a sua foto do perfil do seu canal, você clica e você vai vir aqui nessa opção, configurações de conta. Clica em configurações de conta. E vai em planos. Aqui em cima tem planos, tá? Clicando em planos, você não vai encontrar aqui a ferramenta excluir a assinatura. A ferramenta que vai ter aqui, a opção que vai ter aqui, é a básica. É voltar para o plano básico, aquele que é gratuito, tá? Então, clica aqui, mudar para o básico. Aí, ó, aqui vai ter algumas informações que você não vai poder mais usar, que você vai perder elas, né? E clica em desativar recursos. Como eu já tenho a minha assinatura, ele vai continuar com a minha assinatura até acabar o mês, né? E aí não vai ter mais. Não cancelei o recurso. Eu vou colocar aqui outros. Ah, muito caro ainda. Quando converte em dólares. Né? Aí eu vou colocar aqui, desative meu plano. Ó, com base na sua solicitação, cancelamos seu plano. O cancelamento ocorrerá no final do período da faturação em 4 de outubro. Por quê? Porque eu assinei ontem, né? Aí, ontem não, ontem ontem. E só em 4 de outubro que vai cancelar, tá? Pronto. Assim que você faz o cancelamento da sua assinatura. Ou, melhor dizendo, volta ao plano básico, né? Espero que tenha esclarecido a sua dúvida. Você perguntou no meu canal. Eu achei interessante fazer esse vídeo. O Vídeo IQ é uma ótima ferramenta, tá? Não tenho nada contra. Mas eu tô ensinando as pessoas aqui a como remover, né? A ferramenta do Vídeo IQ a cancelar a assinatura, né? Depois, se você não quiser o plugin, você clica aqui com o botão direito. Gerenciar a extensão. E aí você vem aqui e pode simplesmente fazer o seguinte. Desativar essa extensão. Que aí ela vai ficar guardada. Aí, né? E não vai dar problema no seu navegador. Quando você assinar de novo, você ativa a extensão, tá? Era uma ideia. Fui! Fui! Fui!